Opa, beleza? Maxudo aqui. E hoje estamos aqui para mais um vídeo, eu vou trazer aqui para vocês agora um vídeo aqui de Grand Chase Mobile. Entendeu? Hoje eu vou explicar para vocês o meu jeito que eu consigo farmar shines, entendeu? É que existe muito essa questão de você conseguir shine rápido, principalmente agora por conta do selo da alma que está vindo. Então eu vou dar a minha própria opinião sobre o meu próprio jeito de farmar. Pode não ser o mais eficiente? Pode não ser o melhor jeito? Pode, com certeza. Mas é o meu jeito que está funcionando e está meca, beleza? Primeiramente, nós vamos ter que falar sobre as pedras shines, né? Obviamente. E as pedras shines você ganha, no caso você ganha e você cria o shine. Você precisa de 100 pedras, tanto para criar um radiante, quanto um brilhante, quanto um delicado. Então você precisa sempre de 100 delas. E além do ouro, obviamente, né? O ouro é o mais essencial, né? Mas as pedras shines, vocês têm chance de ganhar aonde? Na torre dos heróis, do andar 133 até o 160, sendo que é de 3 em 3 e você ganha 30 a cada altar. Ou seja, no 33, 133 você vai ganhar 30, 136 você vai ganhar 30, 139 você vai ganhar 30. Mas não é um jeito de farmar, não é um jeito de farmar. Você só ganha uma vez e não consegue de novo. Então, só é um ganho, não é um farm. Você ganha no altar do tempo, onde você pode ficar repetindo, né? Quantas vezes você quiser. Eu vou até mostrar aqui para vocês que eu já deixei um ganho meu pronto. Para pegar aqui para vocês em vídeo. Aqui, ó, altar do tempo. Aqui. Está vendo? Eu deixei aqui, ó. Se você chegar à recompensa SR, você vai ganhar a melhor recompensa, obviamente. Então, sempre foca nisso. Eu não consigo, eu não consigo vir aqui... Deixa eu resgatar essa recompensa aqui, ó. Ele vai me dar uma dessa recompensa básica do altar do tempo, que pode vir uma pedra brilhante. E sete dessas caixas do tempo nível 3. Então, eu vou aqui... Ó, me deu duas... Dois cristais brilhantes, ou seja, do personagem SHINE S. Aqui, ó. Eu não consigo ir no nível 4 ainda. Eu tenho até personagem, mas eu ainda não testei ainda e não vou testar. Porque no 3 eu consigo farmar sempre e está de boa. Entendeu? Então, eu vou ficar aqui no 3, farmando, farmando, farmando. Vem pedra S, vem pedra SR, mas é aleatório. Entendeu? É chance de drop. A chance é o exato, eu não sei. Você ganha também indo em eventos. Eventos como o que está tendo agora, no evento Chase da Sorte. Que você ganha, por exemplo, as pedras do cristal adiante. E também, aqui, se você completar aqui usando 2K de energia, usando as energias conformes. Você vai poder, aqui na loja do evento, comprar, né? A pedra SHINE, né? Você vai ganhar 50 pedras SHINE. Só pode comprar uma vez. Eu já comprei a minha, então tá aí. Outro jeito de você ganhar também, que é um jeito de farm junto com o altar do tempo. É o seu próprio SHINE. É a criação do SHINE. Porque quando você completa essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha lá, essa barrinha rosa. Pra 100%, você vai ganhar pedras. Pode vir pedras S, pode vir pedras SR. Mas eu... não é exato. Quer dizer, também é chance de drop. Outro meio que você consegue SHINE e ser garantido é o Harkion, né? No caso. O Harkion, ele é garantido você ganhar o próprio SHINE em si. Não a pedra SHINE. É só você ir fazendo os danos nele, entendeu? É só você ir pegando a melhor equipe e fazendo os danos. Atualmente, a minha equipe daqui é essa, né? A equipe 1, ó. Vocês estão vendo aí. A equipe 2, vocês estão vendo aí. 3 e a 4. Outra coisa também que você ganha é pedra SHINE. Ou até mesmo SHINE. Você ganha no evento de login. Aqui, ó. Tá vendo? Você pode ganhar ticket SHINE S selecionáveis. Além do próprio personagem, né? Que você vai ganhar, né? O próprio personagem você ganha aqui também. Que é o ticket aleatório, né? De SR 5 estrelas. Conforme você vai fazendo o modo aventura e vai avançando nos mundos, você também pode adquirir SHINES. Tá vendo ali no canto que o Matsuda tá com uma missão de vamos para Vermessia? Então, sempre que você chega no mundo novo, aparecem essas missões, tipo vamos para Hélia, vamos para tal mundo. Que você também pode conseguir SHINES. Você vai fazendo umas missões que te perdem, com isso você vai ganhando pontuação e às vezes dá SHINE também. Então, também tem esse método. Outro também é você ganhando no passe, né? O próprio passe real, que você vai completando aqui as missões. E no final do passe real você ganha um ticket SHINE SR selecionável. Isso é bom. É bom. Só que o único ruim é que você ganha uma vez só, você tem que esperar o evento do passe real resetar para você pegar o outro. Então, ele não é como um farm. Ele só é uma recompensa que você pega de vez em quando, como fosse o evento. O melhor jeito de você ganhar é herdando. Herdando os personagens. Você vem aqui em herança, coloca o personagem aqui que você vai e você tem uma chance de pegar ou as pedras, ou você, se você deixar ele 100% estrelinha, você ganha garantido um S, um SR. Ou S, dependendo se você colocar um A. Só que o meu jeito de farmar já vem um pouco mais diferenciado nesse caso. Por quê? Porque eu estou usando, normalmente as pessoas utilizam os personagens A para vender para ganhar prana. Certo? Certo. Alguns, eu não estou falando todos, tá? Só que o meu jeito está sendo um pouco mais diferenciado. Por quê? Eu estou pegando esses heróis A e estou herdando eles. Ou seja, eu estou pegando, upando até certo nível, que eu já vou explicar aqui para vocês. E após isso, você vai utilizar ele na herança e você vai ter uma chance de ganhar ou o Shining S, ou SR, ou ganhar a pedra. Mas por que eu faço isso? Porque, por exemplo, eu estou aqui, eu estou juntando para fazer o selo da alma do Rona. Está aqui, ó. Está aqui o meu Shines, está aqui o meu Rona. Eu estou juntando para quando vir o selo da alma do Rona. Obviamente, eu também não tenho essência suficiente, porque eu também não tenho nem para terminar a da Mary, que eu estou tentando fazer ainda. Então, eu estou juntando pelo menos o Shines. Só que, por exemplo, eu não tenho, ó, muito S de guardião. Só tenho um personagem S guardião. Poxa. E eu tenho, tipo, aqui, ó, por exemplo, dois personagens, três personagens de guerreiro e outros aqui um monte. Mas eu não tenho nada de guardião, praticamente, porque eu já gastei tudo. Entendeu? Tentando pegar esses Shines. Aí, como eu não quero esses de guerreiro, o que eu vou fazer? Eu vou upar, primeiramente, os personagens, né, que eu não quero, e vou herdar eles. Para você upar um personagem A de três estrelas até seis estrelas, você gasta, aproximadamente, 437.500 de ouro, mais 27 pedras. E para você upar um personagem S de quatro estrelas até seis estrelas, você gasta, aproximadamente, 402.600 de gold, mais 50 pedras de evolução. Então, ou seja, isso, no caso, é aleatório, tá? Porque existe a chance de falha. A chance de falha, no meu caso, deu mais no S no personagem A do que no personagem S, porque eu gastei primeiro os mais fracos no A e depois os que dá mais porcentagem no personagem S. Então, deu menos falha. Mas, normalmente, o personagem S gasta mais que o personagem A, beleza? O que, normalmente, as pessoas fazem é o quê? Vou vir aqui no personagem A, no caso, S, tá? Porque eu não tenho S suficiente. Vou vir aqui, colocar o personagem aqui e vou despertar. Para despertar ele, eu tenho que colocar um mais seis. Certo? Aí ele vai ficar aqui, ó, despertar no nível máximo atingido. Você vai gastar um 2 e 300, um e 300 ali de gold, beleza? Aí você vai vir aqui e ele vai dar o ticket S 100%. Só que, o jeito que eu tô fazendo é mais econômico. Por quê? Quando você upa sete, você gasta, aproximadamente, no personagem A, upando do nível 3 ao nível 6, você gasta 3 milhões e aproximadamente 3 milhões e 100 mil de ouro, mais 189 pedras. E, quando você upa um personagem S do nível 4 até os 6 estrelas, sete vezes, ou seja, sete personagens, você gasta, é, aproximadamente, 3 milhões de ouro, mais 350 pedras shines, entendeu? É pedra shine não, é pedra de evolução. Então, você gasta muito mais recursos usando o set, evoluindo o set, do que o meu jeito. Que o meu jeito é o quê? Você pega um personagem e coloca mais 4 dele. Beleza. Ele ficou 5 estrelas rosa. Acabou. Por quê? Se você colocar 1 a mais, ele vai dar 50% ali. Não mexe na herança. Ele não mexe na herança. Então, a herança vai continuar a mesma coisa. Então, eu coloco 4. Beleza? E eu vou fazer isso com os personagens que eu tenho agora pra mostrar pra vocês. Beleza. Terminamos aqui de fazer todas as heranças possíveis aqui pra mim. E agora, quando você deixa aqui, ele vai dar 60% de chance de falha, que vai dar 39 pedras, ou 40% de chance de acerto, que ele vai dar o shine. Beleza? 40% não é uma chance baixa, tá? Não é uma chance baixa. Se você adicionar mais um A, não vai mudar em nada a porcentagem, nem vai aumentar as pedras, você só vai gastar um personagem a mais. Então, deixa assim. É assim que eu farmo, entendeu? É desse jeito quando eu não quero aquela classe, mas eu quero criar para outra classe. Beleza? Então, é assim que eu farmo normalmente. Você sempre gasta mais quando você leva até 7. Então, eu não... Quando você usa 7 personagens. Então, eu não faço isso. Aqui, chance de 40% não é uma chance baixa. Eu já consegui personar um shine SR, fazendo desse jeito que eu estou fazendo aqui para vocês, e ganhar, tipo assim, usar o personagem mais 4, 40% de chance de sorte, e eu ganhar o shine SR. Já aconteceu, já printei, já mandei até para o Rafa, para explicar para ele, e foi isso que me incentivou também a fazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? É mentira. Eu que falei para ele fazer esse vídeo. Então, vamos aqui, ó, fazer a herança. Vamos ver se é... Ó, tá vendo? 40% de chance de sorte, e eu já consegui um shine S. Sendo que uma pessoa para ter 100%, ela já ganha o shine S. Ela tem que gastar 7 personagens. 1 mais 7. Tá vendo? 40% não é uma chance baixa, é uma chance boa. Entendeu? Eu não preciso desse shine S. Mas tudo bem, ele veio, entendeu? Já é... Eu já gastei menos recursos para ganhar um shine. O que normalmente muitas pessoas gastam muito mais recursos, entendeu? Como eu não vou utilizar ele, pode ficar guardado. Mas tá vendo, ó. Ó, eu vou clicar aqui de novo, ó. 40% e 39 pedras. Vai. E ganhei esse 39. Beleza. É o que eu quero. Porque eu não quero shine guerreiro. Porque eu não vou para o guerreiro. E ganhei de novo. De novo. De novo. Vamos ver se eu vou ganhar um SR, ou eu vou ganhar 39 pedras. Ganhei 39 pedras. Mas vocês viram. Vocês viram que é chance. Você tem muitas chances de ganhar shines de guerreiro, shines de guardião, shines de sacerdote. Gastando muito menos recursos. Eu sou uma pessoa que farma muito. E eu não gosto de gastar muito recurso, entendeu? Então, eu gosto de farmar, não gastar recurso e ser o top, top, top. Beleza? Eu ganhei 3 shines S de guerreiro. Eu nem precisava. Mas eu ganhei. Entendeu? Em 4 boletadas que eu fiz usar, eu ganhei 3. Perfeito. Tá ótimo. Do SR, como eu só tinha 1, eu não ganhei nada. Tudo bem. Era uma chance de 40%. Tá ótimo. Entendeu? Então, esse é o meu jeito que eu utilizo para farmar. Aí muitas pessoas vão falar assim. Ah, mas Matsuda, você precisa vender. Você ganha prana, mas vendendo. Isso não é muito bom. Que isso e aquilo. Gente, eu não estou muito preocupado com prana. Porque eu não gasto prana. A minha prana, vou vir aqui na loja para mostrar para vocês. Aqui, aqui, aqui. Prana. Vamos lá. Aqui, é a loja de prana. Eu estou com 320k. Eu só gasto prana para comprar o biscoito do Shine. Só isso. E é 20k. Só isso. E eu não gasto sempre. Eu só gasto quando acaba e eu vejo lá e vou comprando umas 400. Então, tipo assim, eu gasto normalmente umas 800 pranas. Só que eu faço o diário, que é o labirinto fantasmagórico. Então, diariamente, eu ganho mais 6k e... 6k não. Eu ganho... É, 6k e 400. 6k e 400 vezes 7, que é a chance de dia. No caso, é uma chance por dia, né? Sem contar a que vem a bônus, né? 44.800 de prana. Aí, eu já estou economizando. Eu estou usando lá no Shine já, né? Para comprar 4. Ou seja, é 400, né? Então, é 800. Então, eu já estou pegando metade do que eu estou usando lá no Shine. Isso se eu for comprar 400. Entendeu? Isso quando eu compro. Também tem essa. Então, vamos colocar aqui que eu só vou comprar daqui a mais 4 semanas. Ou seja, eu vou ganhar esses 444. Vamos colocar 45 mil. Eu vou pegar esses 45 mil aqui. E isso eu vou pegar daqui a mais 4 semanas. Então, eu vou ganhar ao total 180 mil de prana. Ou seja, eu vou ganhar... Eu vou gastar 80 mil de 4 em 4 semanas. Só que eu vou ter uma bonificação de mais 100 mil. Então, tipo... Também é aqui para mim, entendeu? Eu não estou, tipo, tendo nenhum problema com prana. Porque eu não preciso usar muita prana também. Tem essa. Tá bom? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, entendeu? Era o meu vídeo mais explicativo sobre a minha visão de como farmar. E o melhor jeito de farmar as pedras, né? No caso, as pedras Shines. Tanto o S quanto o SR. Beleza? Esse é o meu melhor jeito de farmar tanto o Shine quanto o S. Quando a pedra. E é o melhor jeito que eu encontrei, né? Para mostrar para vocês. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui até o presente comigo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, já sabe, deixem o like. Favorita o vídeo para estar na divulgação do canal. Como vocês já sabem, o nosso canal está um pouco decaindo. Mas nós estamos voltando com tudo, beleza? E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço do seu amigo Matsuda. Falou! Tchau!